A partir desse momento, a cada um de vocês, eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda. Talvez algum de vocês tivesse esse sonho de fazer parte de uma banda. Talvez algum de vocês façam parte de uma banda. Ou talvez algum de vocês não tivesse nem esse interesse. Mas eu tenho certeza que todos, todos vocês que estão aqui na frente, têm um instrumento de preferência. Um violão, uma guitarra, um contrabaixo, uma bateria. Ou talvez instrumentos que nós nem conhecemos. Mas você tem um instrumento de preferência. E você vai poder hoje tocar para o nosso público. E você vai poder hoje fazer parte de uma banda. Eu quero, quando eu contar de um até três, que você simplesmente segure o seu instrumento de preferência nas suas mãos. Três, dois, um, segura. O instrumento, violão, guitarra, isso. Cada um com seu instrumento. Só segura. Isso, ó. Saxofone, flauta, tem isso. Cada um com seu instrumento. Só segura isso. Perfeito. Cada um com seu instrumento. Tem instrumento que a gente não conhece, tá gente? É sempre assim. Isso. Perfeito. Cada um com seu instrumento. Perfeito. Teclado. Bom, e nesse momento vocês fazem parte de uma banda. Só que antes de vocês começarem a tocar, vocês precisam afinar os seus instrumentos. Então afina o seu instrumento agora. Afina. O que que é? O que que foi o barulho aqui? O que que é? Afinando. Afinando. Não sei que instrumento é esse. Vamos lá. Afina, contrabaixo, violão, guitarra, isso. Perfeito. Tocando, afinando. Perfeito. Afina. Afina. Isso. Afina. Perfeito. Instrumentos afinados, vocês fazem parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Tocando. Vai, 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 banda. Toca, 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 toca. Tocando. E quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Toca, banda. Ó. A nossa líder, a nossa líder. Uh. 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 Tocando, tocando. Tocando, tocando. Alô, tocando, tocando, isso. Tocando, tocando, isso. Perfeito, banda. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo. Ao invés de jazz, a cara é rock. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai, bola. Vai, bola. Tocando, vela Nossa, tem gente aqui Espera aí, porra Fica sentado, 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 sentado Sentado, sentado, sentado Sente sentado, toca, toca, toca Pode se empolgar, mas sentado, isso, perfeito Vamos lá, banda Banda, presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento Só que ao invés de você tocar com essa mão Você inverte a mão, inverte a mão, inverte Inverte, a mão invertida Isso, inverte, inverte Vai, vai, inverte Inverte, inverte Nossa, linda, nossa, linda Inverte, inverte, inverte Isso Vamos lá, banda, isso, isso, perfeito Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com as mãos Você toca com os pés Toca com o pé Com o pé, com o pé, com o pé Com o pé, com o pé Toca com o pé Com o pé É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Toca com o pé É só com o pé Isso Com o pé Com o pé É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Vai, 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 vai É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, com a bunda Ei Quero com a bunda, com a bunda E o sol começa a bater Você começa a sentir aquele sol gostoso batendo na sua cabeça a partir de agora E começa a sentir calor Começa a sentir calor, isso, sol forte batendo na sua cabeça E aquele sol do meio dia chega e começa a esquentar E você começa a sentir calor, 23, 25, 26 graus começa a se abanar agora Agora começa a ficar muito quente, 26, 27, 30 graus agora começa a se abanar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, isso é muito quente O calor insuportável, 32, 33 graus agora, 35 graus Começa a se abanar agora, isso, muito quente Isso, como se você estivesse no deserto, pisando naquela areia quente do deserto Começa a levantar o pé, porque começa a queimar a sola do pé É muito quente, um calor insuportável Começa a abanar o coleguinha do lado para dar uma ajudada Isso, ajuda o coleguinha Isso Muito quente, 42 graus agora, muito quente Começa a sentir, começa a suar, começa a transpirar E o suor escorrendo pela sua testa Mas, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater A partir desse momento Ai, ia aliviar um pouquinho E a temperatura começa a cair 30, 29, 28, 27, 25, 22 graus agora Agora começa a fazer um pouquinho de frio E aquela garoinha chata começa a cair 19 graus Começa a cair aquela garoinha chata Isso 18 graus agora Agora começa a fazer frio, começa a tremer de frio 16 graus agora 15 10 9 graus agora, aquela chuva gelada caindo na sua cabeça Isso Aquela geleira Aquele vento gelado lá do sul Isso Isso, começa a bater Começa a abraçar o coleguinha do lado Só ele que te esquenta Isso Isso, muito Menos 5 graus agora Começa a tremer de frio Muito frio Frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Tchau Tchau